Salve salve galerinha retro, aqui quem fala é o Nelson Lopes, hoje vamos falar mais de um papo retro e o papo retro de hoje Até onde o remake deve respeitar a obra original, mas vamos ver aí depois da vinheta Voltamos e... o que vocês acham? Até onde o remake deve respeitar a obra original, na minha concepção eu acho que o remake deve respeitar absolutamente tudo da obra original Não pode ficar faltando coisas, não pode deixar de acontecer uma coisa muito importante ser cortada ou área cortada Esse tipo de coisa não pode acontecer, realmente no mais antigo da nossa época, em 90, nos anos 2000 Na verdade mais para os anos 2000 que começou a nascer esse negócio de remakes Bom, o primeiro remake que eu joguei, que a gente considera remake, foi o remake do Resident Evil O primeiro lá do Gamecube, eu joguei no Gamecube na época E... realmente era um jogo que você via que era um remake bem feito Além de usar áreas do antigo, trazer tudo que o antigo tinha, ele ainda trouxe coisas a mais Ainda amarrou mais a história Eu acho que o único ponto fraco dele é o... de não ter o final lá que você salva todo mundo Barry, a Rebecca, o Chris e a Jill junto, não tem esse final Mas tirando isso, o jogo é perfeito Eu estou falando isso porque ultimamente os remakes já estão um pouco saturados A galera prefere mais jogos novos do que remakes E... realmente... eu acho que alguns remakes de hoje em dia Igual o remake do Resident Evil 2 e 3 Não dá, cara, eles mudaram muito o jogo Aí a galera vem com esse negócio de reimaginação Que nem era... só pra passar o pano, a galera vem passando o pano, entendeu? E... é feio Eu acho que o remake, ele tem que... igual o remake do Metroid Zero Mission Não sei se vocês lembram Que é um remake do primeiro Metroid Ele pega tudo que o antigo tinha E melhora, expande, coloca mais áreas Assim como o Resident Evil Remake que eu disse aqui É... os remakes Eles não podem cortar... é... sei lá... Cortar personagem, cortar áreas Cortar... cortar inimigos do jogo Você tem que acrescentar Porque o Resident... o... 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 o remake do Resident Evil 2 e do 3 É um fracasso Inclusivamente do 3 Que, pelo amor de Deus Aquilo é horrível Cortaram o jogo mais da metade Fizeram nêmesis de cachorro Nêmesis parecendo um Homem-Aranha subindo E... horrível, entendeu? Outro remake respeitado é o... é o Dracula X Chronicles lá do pré-SP Que é exatamente como eu disse antes Que... eles... pegaram tudo Melhoraram um monte de coisa Colocaram coisas... mas... o remake ele tem que respeitar a obra original Ele tem que respeitar e trazer coisas novas Mas... ultimamente os remakes Principalmente de Resident Evil Estão deixando a desejar Porque... além de mudar a perspectiva do jogo Eles querem melhor... é... eles querem mexer na história Uma história que já é boa Entendeu? E o cara vai, mexe e estraga tudo Então... acaba realmente não... não convencendo Existem diversos remakes De muitos jogos Mas poucos realmente se salvam Como eu disse aqui, né? E ainda mais quando um criador do game Não... não tá mais igual o Shinji Mikami Não tá mais na Capcom Então... não adianta Não sai do mesmo jeito É... você quer jogar um jogo bom mesmo Que não é remake É aquele The Evil Within lá deles Do Shinji Mikami o primeiro O segundo já é meio estranho Mas como a gente tá falando de remakes aqui É isso aí, galera É... eu acho que... O remake, ele tem que respeitar A obra original exatamente como é E trazer coisas novas Amarrar o enredo que tal Ou... trazer melhorias significativas Pra ele ser um remake de respeito Mas... o Resident Evil 3 Eles cagaram Cagaram em tudo Praticamente em tudo Tiraram inimigos icônicos Tiraram partes icônicas Que é a parte do... Do verme gigante lá Do Gravejigger, né? Que inclusive é uma banda massa De heavy metal E o... Tiraram várias partes Tiraram a parte ali do... Da Clock Tower Botaram o hospital maior Mas... Horrível É uma direção de... Uma direção de game Que os caras não souberam fazer Foi tudo corrido Tudo apressado O jogo não tem puzzles mais O jogo não tem mais o backtracking Quer dizer... Resident Evil só tem de nome Entendeu? Resident Evil só tem de nome Eu praticamente... Larguei de mão a série Resident Evil E... Remakes... Bem poucos Que hoje em dia Prestam Eu... Não sei se já falei aqui no canal Eu não curto RPG Mas... Disseram que o... Remake do Final Fantasy VII Tá igual E ainda trouxeram coisas a mais Isso é bom pra quem gosta Desse estilo de jogo Mas pra mim Igual Resident Evil Resident Evil pra mim acabou Acabou depois que eles fizeram o remake E Resident Evil 0 Quando saiu Resident Evil 4 Eu... Larguei de mão de Resident Evil É outro jogo É outra pegada Se botassem outro nome Ninguém nem ia... Ligar Entendeu? Mas eles usaram o nome de sucesso Pra ir pra frente E a franquia acabou... É... Mudando Agora já tem outra mudança Que... Agora tá em primeira pessoa Tá mais aquela vibe Terror mesmo Mas... Terror que... Resident Evil nunca foi Terrorzão Nunca foi Entendeu? E... Vários... Tem vários outros... Vários outros jogos Que realmente mudaram tanto Que nem parecem ser o que foram Ah... Algo de outrora, né? Algo que a gente já jogou Mas... Como diz os remakes aqui Que a gente tava falando Realmente alguns... Poucos remakes se salvam, né? Eu vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Que assim você ajuda muito Valeu, falou Até a próxima Fui! Tchau! 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 Obrigado.